O que está ouvindo aí? Está ouvindo bem o que estou falando? Estou escutando? TV Fama! Hora de falar mar da vida dos outros. Ai, como é bom falar da vida dos outros. Aí, banco baixo de novo, não adianta. Aqui, ó. Como que é? Eu não entendo. Ah, entendi. Boa, obrigado. Ah, esse não é você. Bem, ah, está faltando um banquinho, por favor. Vai ter mais uma convidada. Vem, Severino, meu filho. Vai ter uma convidada. O que é? Vai ter uma convidada aqui. Deixa eu ver, pelo tamanho dela. Não, sobe, sobe. Sobe. Sobe que ela é grandona. Aí, está bom. É grande. Ela é grande. Está maravilhosa, hein? Nossa, repaginou. O que fizeram com você? Está invertindo. Calma. O que fizeram com você? Nossa. Nossa. Ah, eu vou ter que sentar no meio? Então, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quer que levanta mais? Hoje tem uma convidada aqui. Ok. Tá. Mas ela fez alguma coisa. Fez plástica. Bonita? Não era assim, não. É bonita? Eu pego. Vem, eu pego aqui a sua. Pega as suas coisas aqui. Peguei. Muito bem. Ladies and gentlemen. Prisão no gente. Que rupa os tambores. O TV Fama. Orgulhosamente. Não, meu câmera. Pode pegar aqui. Eu quero pegar ela aqui. Orgulhosamente. Nós convidamos. Ela aceitou o desafio. Porque vai ser um desafio para ela. Que nós também vamos perguntar. Nós vamos colocá-la na parede. Nós não. Ela sempre fala da vida dos outros. Eu não. Sempre alfineta a vida dos outros. Fica sabendo de coisas que eu pergunto para ela. Mas como você fica sabendo isso, filha? Só estava eu e a outra. Só estava eu e a outra. Com o que que te contou? Como que você sabe isso? Quieta. Quieto. Mas está demais, hein? Está demais, cara. Tem música de distilio para mim, por favor. Aquelas de celebridade. Eu quero que você entre distilando. Você está demais. Aquelas da celebridade. Só que a outra. Deixa eu ver. Aquela dos famosos. Tem uma outra que você toca para mim. Isso. Vem. Entra. Devagarinho. Você está fazendo eu ficar com vergonha. Para, amigo. Para. Fabiola. Fabiola Raper. R7. Cumprimenta, por favor. Seja educada. Pode dar um beijo nele. Fabiola Relse. R7. Fabiola o quê? Fabiola Relse. É Rhyper, viu? É Rhyper. Não tem nada de Rapp aqui. Eu quero dar um beijinho nele. Ó, você quer dar um beijinho nele? No rosto. Só cuidado que todo anão. Que o quê? Todo anão. Toma cuidado. Toma cuidado. Todo anão. Todo anão. Eu tirei minha flor. Você não pode falar isso não. Vai lá. Eu quero dar um beijo em você. Vem, 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 vem. Ai, ganhou. De nada. Ô, Lé. Ai, dá um beijo. No rosto. Deixa eu falar uma coisa. Senta. Eu sempre quis vir aqui para ver o galo. Posso pôr a mão no galo? Pôr a mão na onde? No galo. Vai, Fabiola. Ele não vai me seguir. Não. Fêmea na parada, William. Fêmea na parada. Ai, não. Tenho medo. Ele não faz nada? Faz sim, senta? Ele morde. Hã? Não, ele morde. Ele morde, ele pica, ele bica. Eu só preciso falar uma coisa. Corta. Eu só preciso falar uma coisa para você, Fabiola. Oi. Teleforma! Ai! Que coisa. E essa é a turma do programa. Você nunca vai me apavorando aqui, hein? Hã? Apavorando? É, eu não venho lá. Eu quero notícia fresca. Notícia exclusiva. Tem uma bomba. De quem é a bomba? É ator? É atriz? É jogador? O que que é? Não fala nome. Ah, tem uma nota legal que eu coloquei no meu blog. Hoje que é... Ela é... Não sei o que ela é. Acho que ela é modelo. Hã? Acho que ela é modelo? É, modelo e um cantor. Por que que você... Por que que você detona as pessoas? Eu não detono, ué. Detona. Eu só falo a verdade. Ah, é? Eu conto que as pessoas que estão lá fora querem saber. Você paga para ter notícia? Que é impossível. Como cafofoto? Eu ganho para dar notícia. Você se vê como o quê? Eu? Eu sou jornalista. Pode me chamar de fofoqueira que eu não me incomodo. Nasceu para isso. Nasceu para falar a mar da vida dos outros. Sabe de quem eu estou querendo descobrir umas coisinhas agora? Pode. Ele está ficando famoso? Ele. Mas não, ele é todo certinho. Não fuma, não bebe. Eu descubro, mas eu descubro. Não, nada. Eu sei uma, mas eu não vou falar. Eu sei uma só da mulherpeira no passado. Mas se você quiser eu falo. Ele ficou com mulherpeira? Pergunta para ele. Como que foi, gente? De que ele tomou e fuma? Pergunta, pergunta, pergunta. O que ela fez com você? Conta. Por que ele está nervoso? Pergou, pergou. O que ele está fazendo com você? Ouve o que ela vai falar. Oi. Ouve o que ela vai falar. Você pegou a mulherpeira? Eu sou um anão de família. Eu não posso falar. É o quê? Anão de família? Pegou o meu blog. Eu sempre falo que o meu blog é de família. Você pegou a mulherpeira? É igual eu falei. Eu sou um anão de família, eu não posso falar. A mulherpeira não é mulher de família? Quem disse que não? Não vou falar isso. A mulherpeira não é de família? Eu não entendi. Fala aí para mim. É, é da família dela, é claro. Ah, claro. Todo mundo tem família. Mas você pegou a mulherpeira ou não pegou? Não. Ela pediu para não contar. Eu não peguei, eu sou de família. Então você não pega ninguém? Eu sou pega a minha mulher só. Investiga isso. Quero dizer que é um prazer aqui te receber. A gente vai fofocar. Eu vou falando e você vai falando, tá? Ronaldo Fenômeno parece estar meio apaixonado. Mas com dinheiro todo mundo fica. Ele pega todo mundo, né, Fabiola? Ah, eu não sei. Ele não tem nada contra o Ronaldo. Não, nem eu. Eu não acho que só as pessoas que são bonitas, que são interessantes. Pelo contrário, tem muita gente que não é bonita e interessante por dentro. É legal. Mas mulherada é interessante. Vocês gostam de homem com dinheiro? É. Bom, eu não, porque eu não preciso que eu tenha o meu. Mas assim. De um modo geral, a mulherada é interesseira. Claro, não estou falando todos, é óbvio. Mas assim, se o Ronaldo fosse um cara qualquer assim na rua, elas iam dar bola pra ele? Se pegasse ele aqui no terminal da Barra Funda? Já perguntaram pra Cicarelli uma vez se ele fosse frentista de pôr de gasolina. Nada contra os frentistas também. Claro, eu sei. Se ele fosse... Mas se fosse um cara que não tivesse dinheiro, elas não dariam bola pra ele? Perguntaram pra Cicarelli? Perguntaram pra Cicarelli. Ela não gostou, não. E não respondeu? É verdade. Ah, ela fala que sim, que daria bola. Mas eu não acredito. Ah, toma cuidado agora que a Cicarelli trabalha aqui na Record. Você vai cruzar com ela, tá? Eu não posso fazer nada. Ela trabalha aqui, mas se a gente precisar falar dela, a gente vai falando, né? É verdade. Como o Neymar, o Neymar também. Aqui a gente vai falar mesmo. Agora sim, ela namoraria o Ronaldo? Daria bola pra ele? Se um cara, ela estivesse na rua, sei lá onde, ela aceitaria uma cantada do Ronaldo? Não é a mesma coisa de jogador, mais do que a mulher... Mas deixa eu falar isso aqui, ó. O ex-jogador postou uma foto, Fabíola, não. Da namorada, da Paula Moraes, escreveu. Você é top, meu amor. Top. Sim. Ela é top, falsa magra, né? E a imagem provocou a ira de alguns fãs de Ronaldo aí numa rede, né? Eles acharam que o Ronaldo, Fabíola, não deveria ter separado da Bia Antoni. Ó, eu conheço a Bia Antoni. A mulher é a gente, hein? Então, onde a gente fala bem da Bia Antoni, eu não conheço. Não, eu conheço, pode falar, gente. Muitas pessoas que conhecem falam. Eu até tenho uns comentários lá no meu blog, que eu dei uma nota esses dias, que essa Paula Moraes tá fazendo tudo pra aparecer. A Paula? É, ela que... Se o Ronaldo postou agora, eu não sei, mas... Ela que vive postando fotos o tempo inteiro. Ah, um beijinho aqui, um abracinho ali. Ela quer mostrar pra todo mundo. Ah, é ela. Mas é normal, se ela tá na montanha, tem que postar. Mas aí depois eles viram e falam que é privacidade. Ela que posta foto? É tudo uma hipocrisia, entendeu? Aí fala, ai, eu não quero que fala da minha vida pessoal, vocês jornalistas que fazem, que cobram essa área, invadem nossa vida. Mas ela quer que aparecesse. Algum artista já xingou você quando você ligou? Falou, ah, é Fabíola, eu quero... Aí eu evito até ligar. Quando eu tenho que checar, eu checo com assessoria, porque eu não quero, eu não tô afim que ninguém ligando, ele foi na minha cara, que eu não tenho tempo pra perder. Ela é carne de pescoço, você não pode nem ser. É carne de pescoço. Vamos ter cuidado, porque senão nós temos que ir pra cada dia nós rodas. É o quê? Ela vai levantar e você vai dar peira, tá? Tá? Xuxa pro... Ah, daqui a pouco. Você tá com uma marca de batom aqui, ó. Você tá com uma marca de beijinho. Você. Você. Daqui a pouco, pá! Desce. Desce. Música. Desce. Pode descer, rápido. Desce o envelope do mal. Nossa, que de um fiozinho, né? Pera, que isso é o patográfico? Aqui é o espio, Branca Branca. O que é? Desce o envelope do mal. O que é? Pega a cara dela, meu câmera 2. Posso falar? Quando a gente vai chamar pra vir aqui, eu gostei, porque eu acho vocês muito engraçados, muito legais. O programa tá muito bom, né? O pessoal tá gostando. Só que eu fiquei com um pouco de medo de vocês. Medo o quê? Se você quiser apavorar, eu preciso apavorar também, já tô ouvindo. Só uma coisa. Seguinte, todo mundo tem medo de perguntar coisas fortes pra ela. Só que aqui tem uma pergunta, que eu quero ver se ela vai ser mulher de responder. É, hoje é dia da mulher, hein? Ó, tá aqui, ó. Então esse aqui, sobe mais o envelope. É o envelope do mal. Só que tem o seguinte, Rapila. Você pode falar o seguinte, Geraldo, não abre. E você nunca vai saber o que tem aqui. Agora se você falar, abre. Não, eu quero que abra, ué. Fabíola, se você soubesse que eu quero. Mas eu respondo se eu quiser. Não, não, aí não, não. É essa a regra. Se você não quiser, não vai abrir o envelope. Tem uma pergunta quente. Se você não souber... Ah, você sabe. Ah, sabe. Ah, sabe. Ah, sabe. Ah, sabe. Então sobe, envelope. Daqui a pouco. Xuxa. Aproveitou o dia de sol pra se bronzear em casa. Ah, deixa eu ver. Mas tô vendo o pé. Ué. Hã? É só o pé? É só o pé. Aliás, aproxima o dedo. Nossa, o pé é feio, hein? Ô, o pezinho feio. Ô, o pezinho, afinal. É o pé dela. Acho que ela não fez o pé. Ela mesmo postou. A casa, eu sei que... É a casa... Nossa, eu pensei que o pé da sua mais bonita. Que casa é essa aí? A casa da Dinda lá? Como chama a casa? Casa rosa, né? Casa... Eu acho que é. Não sei se ela mora mais lá. Casa rosa. Ela deve ir lá de vez em quando, né? Deixa eu ver. É o pé da Xuxa. Que pé estranho. Não gostei do pé mais bonito que o dela. Olha lá. Os dois dedinhos é grudado. Não, não, não. Não do dedão. De baixo. Os outros dois, primeiro lá. Será que ela tem seis dedinhos igual a Sicarelli? Será que? Pode perguntar. Lembra? Ela mesmo postou a foto dos pés aí à beira da piscina. Aliás, uma bela piscina, né? E escreveu na internet. Que tem gente que gosta dela dourada. A casa rosa, como o Xuxa chama a casa dela. Que é conhecida por um pomar aí. Tem até zoológico. Ei, chefe. Ela tem problema com a Sicarelli. Agora outra coisa. Posso perguntar uma coisa? Esse do amor da Xuxa é sério? Olha, se é sério ou não, o tempo dirá. O que acontece entre quatro paris a gente não sabe. Porém. Rapaz. Porém. Eu vejo uma coincidência muito grande aí. Coincidência? É. Opa, para. Que coincidência? Depois que o Vitor casou, falou que é casada a dupla Vitor e Léo. Tá. Que ela sempre foi afim dele, que a gente sabe. É verdade mesmo. É verdade. O que é verdade, o que é mentira, o que é mentira. Apesar que ele já está casado. É o histórico que eu sei é que ela era afim dele. Aí, no fim, ele não quis nada sério com ela. Tanto que ele virou até para uma menina, uma vez que ele estava ficando, a menina queria namorar o sério. Ele falou, ah, eu não assumi nem a Xuxa para eu assumir você. Então, aí depois que ele apareceu, que ele vazou na imprensa que ele ia se casar, a Xuxa rapidão arrumou um namorado. Se foi coincidência, eu não sei. Mas a gente começa... É caso de se pensar, né, Geraldo? Por que a Xuxa nunca casa com ninguém? Ah, ela não gosta de casamento. Ela já falou que ela não gosta de casamento. Você não está frustrando essa ficha. Você está vendo como que é? Aliás, ele trabalha aqui na Record também, tá? Aí cruza com a gente, aí? Fica aquelas caras de número 2? Eu morro da carta, não. Mas eu acho que fazem o que comigo quando cruzam comigo aqui? Ah, e aí, o que eles fazem? Me olha torto, né? O que é o olhar torto? Lá no restaurante, me olha feio, é. Vira a cara. Aí eu nem durmo a noite, sabe? O que é a cara de número 2? A cara de número 2? A cara de número 2, o que é? A cara de... Pera, ele deve olhar pra você também, Geraldo. Você também fala, viu? Hã? Ele deve olhar feio pra você também, você também fala. Eu não falo nada. Eu, perto de você, eu sou uma mosquinha. Tá, que seja, mas também não é tanto, não. No Dia Internacional da Mulher, Gugu Liberato usou uma rede social pra prestar uma homenagem aí à Hebe Camargo, que se estivesse hoje, viva, cá entre nós, iria completar aí 84 anos. Já dá saudade dela, já, né? Eu gosto... Olha, a única famosa que gostava de mim era a Hebe. Ah, é? Eu me dava bem com ela. Morreu, agora não tem mais ninguém. É, eu sei. Eu me sinto. Mas, então... Nossa, vem, 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 não, vem, não. Nós gostamos de você. Vai lá abraçar ela. Não, não. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vem, vai. Vai, 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 vem abraçar ela aqui. Me abraça aqui. Eu tô carente. Tô carente. Os famosos não gostam de mim. Vai, a gente gosta. Ó, tá tirando minha blusa aqui, peraí. Pronto. A gente gosta. Pronto. Obrigada, obrigada, obrigada. Adora, mano. Hum, que cheio. É Chanel? É Chanel? Número 5. Ela tá adora. Vem, vem, vamos lá, vamos lá. E o Gugu escreveu aí, ó. Bom dia, você mulher. E com a imagem inesquecível da nossa querida Hebe, né? Que eu repito, hoje é aniversário de vida dela. Se ela estivesse viva, 84 anos. E ela morreu em setembro do ano passado, após uma parada cardíaca em sua, aí, residência. Morreu, mas morreu feliz, porque foi sempre vida da vida, aproveitou a vida, né? Gostava bastante de viver. Ó, 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 o seu microfone, pode arrumar? Pode. Tá torto? Hã? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Pronto, melhorou? Por que essa musiquinha? Aqui, tem que virar assim. Fala agora, teste. Teste. Tá pegando, Flavinho? Tá pegando. Melhorou? O que que é? Meu cabelo tava... Eu tenho mania, eu tenho problema com o microfone, viu? Por quê? Eu sempre erro os negócios aqui, eu confundo. Como que a notícia chega pra você? Como que a gente vai fazer um pega num restaurante com alguém, com uma vítima, e antes de chegar, e antes de chegar no matador, você já sabe? Porque, assim, vai num restaurante, tá falando? Vou dar um exemplo. Aí tem alguém na mesa do lado que é minha fonte e me conta a conversa. É o dação que conta, né? O povo é tudo... Também, é tudo fofoqueiro. O pessoal adora fazer fofoca. Me chamam de fofoqueira, sou mesmo, mas eu ganho pra isso, o povo faz tudo de graça. Rapaz, ela não tem papo na língua não, gente. Cuidado, hein? Dois galãs americanos vão agora interpretar aí um casal no filme. Deixa eu ver. Dois homens. A história vivida por Michael Douglas e Matt Damon no cinema é sobre uma torre da história de amor entre um músico e seu amante. Eu não conheço nenhum dos dois. Ah, o Michael Douglas. Ah, tá, conheço, conheço. Aquele da... Daquele filme famoso da... Hum, é? Da Sherry Stone, é? Tá. Os dois garantiram que foi fácil gravar cenas picantes. O constrangedor foi mesmo quando o Matt Damon aí foi flagrado pela mulher fazendo bronzeamento a jato na garagem de casa. Pra ficar bronzeadinho no filme. É brincadeira, não? Você acha que teve beijo técnico? Hã? Tem muito ator gay aí, Fabiola? Tem. Hã? Tem. Mas eles não... Tem, mas eles não assumem. Tem galã. Tem galã que a mulherada fica louca. E como você sabe que o cara é gay? Você segue? Tem amigo que já ficou com ele, ué. Tem? Amigo que já ficou. Amigo seu? Amigo meu. Tem amigo é tão igual, hein? Amigo sempre tem. Fabiola. O Miguel, o Miguel Arcanjo. Ai, que susto. O Miguel tem um amigo que já ficou com bala linda. Por que ele tomou susto? Ela é louca. Ó, ela é... Nossa mulher, ela tira o programa do ar, hein? Eu não tô ligando na mão. Ai, que susto. O Miguel falou assim. Quem é o Miguel? Miguel Arcanjo Prado. Ah, o H. Prado R7. Ele tem um amigo, eu conheci o amigo dele uma vez. Lindo. Porta, agora que eu quero até saber. Lindo, amigo dele. É. Que já ficou com o galã. O amigo do Miguel? Amigo do Miguel. Que já ficou com o galã lindo também. Galã de novela? De novela, de novela. Mas é... Qual novela? Qual novela? Boa. 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 Pergunta pro Miguel, que chama o Miguel. Tá bom. Vamos ligar o Miguel? Eu vou ligar no seu lado dele. Como é o galã? As características... Não, não vou falar nada, parece que eu quero me complicar. É alto, moreno? É sacanagem, sabe por que é sacanagem? Ele não tem problema nenhum de ser gay. Não, eu também, eu também acho. Se o cara quer sentar em cadeira ocupada, o problema é dele. Não, o negócio é que ele não quer assumir. Mas, Jeff, não faz isso não. Que bocharia? Sentar em cadeira ocupada. Ele não quer assumir, porque senão ele perde papel de galã nas novelas, ele perde comercial na TV. Entendeu? Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda têm preconceito. Então, ele não pode assumir. Então, por isso que eu não posso falar. Entendi. Entendi. Entendeu? Mas, se um dia ele for flagrado, ele tá ferrado. Se eu não fosse gay, ia perder o lugar? Hã? Que lugar? Tá, você tá... Eu nunca vi um anão boiola. Você tá hoje. Mas, não é? Você tá hoje. Existe anão boiola? Eu nunca vi, não. Mas, assim, seu namoro é de fachada? Hã? Seu namoro é de fachada? Não dá ideia, mano. Ô, louco, velho. Pergunta de novo o que que é? Como é que é o namoro? Seu namoro é de fachada? De fachada. É namoro técnico? Mulherdeira. A mulher pega uma mulher peça com o seguro. Amor, eu não discuto o que ela tá falando, não. Muito bem. É, o que que é? Vai ser um filme isso aí? Vai estrear aqui no Brasil? Tá bom, o povo não quer saber disso aí. Ah, gente, isso aí é sacanagem. É que eu não gosto dele. Deixa eu te fazer uma pergunta que você não gosta dele, hein? Porque eu acho... Não adianta, o pessoal me detona. Tem gente que não gosta... Ninguém é obrigado a gostar de mim, que eu sou... Ah, vai te catar! Tira isso aí daí! Vira homem, rapaz! Por que ele não é? Não sei lá, vira, olha lá, com a pose. Olha aí, tadinho. Vai lá, tá no hospital. Cuida dele. Eu acho que ele tá em crise, porque a menina não terminou com ele lá, Selena Gomes. Terminou o namoro, eu acho que ele tá em crise. Mas nem começou. Você acha que é de fachada também? O tia do Duster Bieber aí desmaiou. Desmaiou! Mas desmaiou! Desmaiou! E apareceu só de cueca no hospital. Que massa! E ele mesmo mostrou, né, a foto dele de cueca. Aí depois ele sabe que querem privacidade. Olha lá, tá de cueca lá, olha lá. Ele tá magrinho, né, tadinho. Tá magrinho, tá. Sabe que ele tá doente? O cantor se sentiu mal durante um show em Londres. E para acalmar os fãs, ele postou uma foto numa rede social aí, deitado na cama e de cueca. Brincadeira, viu? Se eu postar uma minha de cueca na cama, você acha que vai bombar? Vai bombar. Vai bombar. Vai. Claro que vai bombar. Qualquer foto assim, bomba. Vai. É? Mesmo com barriga assim? Vai, vai bombar. Bomba, bomba. Eu tenho barriga, Fabíola. Não tá, não tem muito não. Posso fazer uma pergunta? O que que é? Deixa eu ver. Corta essa música nojenta. Vou fazer pra ela. Ela é pra ela, pra ela é melhor. Ela é a linguarulha, você não é. É. Ô, Fabíola. É verdade que... Homem que bota foto de camisa na internet, sem camisa na internet, é gay? Gente, não necessariamente, né? Não são todos que são. Não, porque você já colocou foto de camisa na internet? Não, já colocou. Ô, você que tá reparando, o anão é saradinho, hein? Olha lá, ele tem barriga tanquinho, o anão. Ele tem, ele tá saradinho. Ele tá saradinho. É Google Boy, é Google Boy. Ele é Google Boy. É, é Google Boy. É isso aqui pra gente ver, vai lá. É Google Boy. Foi um pole dance aqui pra ele. Eu vou fazer isso aí. Eu pedi pra dançar. Dança. Vai. Vai. Se eu não dançar, eu não ganho a minha casa. Ele tá com vergonha. Muito bem. Falando do Bieber de novo, apesar aí do susto, ele voltou a terminar a apresentação. Não precisa colocar foto de novo, gente. Nossa, pra quê? As meninas gostam? Ah, as meninas gostam. As meninas gostam, é. O que você acha dessas mulheres... O que você acha do bumbum da... Falando de postar, da bumbum da Graciane? Ai. É meio diferente, né? Demorou muito falar, hein? Demorou muito. Tá tremendo por quê? Todo mundo colocou foto dela no carnaval e os comentários estão lá. Por exemplo, entra lá na r7.com, tem meu blog lá. Vocês vão ver os comentários do post que eu fiz dela no carnaval. Eu não falei nada. Eu acho que não sou eu que falar da vida da outra. As pessoas que comentam. Eu dou a notícia, eu ponho a foto. E uma foto vale mais que mil palavras. E eu acho assim, ela exagera muito na malhação. Só isso. Mas ela gosta, ela já disse que gosta. Ela gosta do corpo dela daquele jeito e... Só que o pessoal fica chamando ela de Gracie Rambo. Gracie o quê? Gracie Rambo. Só se olhar nas redes sociais, todo mundo chama ela de Gracie Rambo. Mas ela gosta de ter barriga tanquinha, de ser malhadona. Né? Vocês acham ela feminina? Não, não. O que é isso? Imagina. Não? Não. Ele fica ativo quando a gente pergunta a gente. Não, isso não. Fica. Ele fica ativo. Isso não. Ele tá falando sozinho? Ele tá falando sozinho ou não? Eu vou escrever naquele negócio, eu não sei se eu vou poder escrever isso não. Otávio Mesquita, que eu gosto. Eu também. Eu gosto dele, é gente fina, cara do bem. Ele é mesmo. É, mala às vezes, mas é, eu gosto dele. Eu gosto. É, um pouquinho, mas é, é o jeito dele. Eu gosto de botar no Mesquita, eu gosto mesmo. Gosto mesmo. Ele postou uma foto estranha. Deixa eu ver aqui. Mesquita. Ah, Mesquita. Aqui, sujeira de nariz. Não, ele gosta, ele é sarcástico. Ele é engraçado, né? Ele é engraçado. Ele pegou um chiclete e... Que... É depilando, né? Ah, é cera de depilação? Ué, mano, fica tudo grudado lá dentro. Espera um pouquinho, eu não sabia. Tem cera pra depilar o nariz? Tem cera pra depilar tudo, Geraldo. Certo? Não tá vendo? Vamos fazer uma depilação no seu nariz ao vivo aqui, ó. Não, eu não tenho não. Então, é pra tirar pelo do nariz, então? É, vocês não têm. Deixa eu ver. Vocês não estão com pelo. Ah, não, tinha um bigode quando chegou aqui, mas nós cortamos. Tem homem que tem pelo na orelha, né? Tem. É só colocar cera também. Aceita um café? Quer uma água? Água. Ai, criatura. Você não acha que eu tenho que ter uma assistente de palco linda, gostosa, maravilhosa, do que um anão aqui? Por que você não contrata a Geisy Arruda? Ela tá uma gostosona agora, você não gosta dela. Comudo, tu gosta. Comudo, tu gosta. Olha isso aqui. Ah, 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 ó que anel, ó que anel escreveu pra você. Ué? Língua Arruda. Você esperava que eu fosse o quê? E outra, Língua Arruda, nós três somos. Porque todo mundo... Não, eu não sou. Eu só falo o que acontece. Tá todo mundo dando opinião aqui. Mas peraí, você falou que quer a Geraldete. Então por que você não contrata a Geisy, então, pra ser Geraldete? Responde aí pra ela, então. Você gosta da Geisy? Eu gosto da Geisy. Ela tá gostosa agora. Ela tá linda agora, afimou. Por que agora, não era? Não, ela... Quando ela saiu lá da faculdade, ela tava um pouquinho mais gordinha agora. Ela tá bonita. Ela tá uma delícia. Ela tá mais gostosa, velho. Tá uma delícia. Contrata ela então, vai. Eu contrato. Contrata ela, eu vou embora. Eu contrato. Eu contrato. Tá com ciúme? Tá com ciúme. Que graça. Tá com ciúme. Não, não. Deixa eu dar ele. Ele tá fazendo isso em pé. Deixa eu dar ele. Tá com ciúme da Geisy? Aí você dá a brigada da manotinha que tá rolando estresse entre o anão e a Geisy. Para. Não inventa as coisas. Não fermenta as coisas. Tá inventando já, ó. Tá vendo? Luciano Gimenez está numa fase intelectual agora. É. A apresentadora publicou a foto do livro que está lendo. É o quê? Como é que é o nome? Tá lendo o quê? Interlectual? William Shakespeare. É errado. É, é intelectual. Que te viu, que te vê, hein? Porque ela lia o que antes. O que é que ela lia, mas... Meu Deus! Ai! Você vive! Você gosta de alfinetar as pessoas. Mas eu gosto da música. Ela sabe ler, pô. Claro que sabe. Eu não falei que ela sabe. Ela não dorme não, chefe? Ela não dorme não? Ela não dorme. Eu não falei que ela não sabe ler. É que ela está melhor com o inglês que com o português, ué. Ela rolou muito tempo lá fora. Eu vou conversar essa música, por quê? Claro, por causa do Mick Jagger. Sim. A única brasileira que tem um filho com o Mick Jagger. A única brasileira? É. É. Não é? É. Sim. Ela está lendo agora um livro, Shakespeare. Shakespeare. Em inglês. Em inglês. Fique claro. É. Ela está lendo. Tá. Mas eu acho que ela... Ela quis mostrar que ela lê também. Que ela não tem essa vida que o povo pensa. Ah, só porque lá toda... Né? Que a vida de perua, rica, só fica no shopping. Não. Ela também lê. O que você lê, chefe? O que você lê? Ela lê chefe. Eu? Playboy, sexy. Ah, a mulher pera já falou. Gemagazine. A Gemagazine que você compra e depois mostra pra gente aqui. A mulher pera já falou nua. Olha lá, pergunta. Pergunta pro anão. Olha lá. A mulher pera já falou nua. Ó, eu não sei o tipo, mas isso aí, porque isso aí é coisa do passado e você pergunta tudo pra ela isso aí. Eu não tenho. Ah, é coisa do passado. Então não teve alguma coisa no passado. Estão falando como é a minha dada, né? Ele tem que querer confessar. Eu não. É sério. Você pergunta tudo pra ela. Quer saber o que ela fez com você? Não sei. Eu fico imaginando. Ela deve estar até imaginando porque que eu tô... Não, para. Ai, ai. Ó, e... Bem, você gosta do Big Jack, já tá enterrado. Ela tá feliz. Deu certo. Falaram tanto no casamento lá com o dono da RTV que estão felizes pra caramba. Não, já tiveram até outro filho. A fila anda. Ah, anda, corre, anda. Por que que entre os famosos a fila corre rápido? Ah, porque eles estão sempre na night, né? Nas baladas, nas festas, nos eventos, eles têm mais chance de conhecer as pessoas. Geralmente, uma pessoa comum, quando termina o namoro, fica em casa chorando. Eles não, eles vão. A luta. E pega outro. E todo mundo quer pegar todo mundo, né? Ah, e todo mundo pega todo mundo. Mas eu não sou da night, não. Ele é o meu chefe, é que eu sei que ele não sai. Ah, já encontrei o Geraldo lá e a família uma vez. Ixi, roupa! Ah, viu lá? Conta! Não, eu não vou falar. Conta! 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 Não, ele não estava fazendo nada, não. Não, nada. O que que ele estava fazendo? Eu sou caseiro. Estava com o filho, não, tá? É verdade, eu sou ando com o João. Bonzinho jantando. Ah, é verdade, é verdade mesmo. Eu sei que eu acompanho. Mas depois disso eu não sei o que ele fez. Às vezes ele almoça com o cara lá da outra emissora também. Não sei se ele guardou o filho em casa e saiu, eu já não sei depois. É terrível. Ele janta com... Só já nunca vi ele jantando com ninguém, com mulher nenhuma. É Marcelo Rezende, Clóvis, Datena. Eu só sei, né? Ele? É ele. Cesar Filho, que é meu amigo. Claro. Ele e o Marcelo Rezende são amigos íntimos. Muito íntimos. O Galo confirmou. Michel Teló. Vamos rodar, vamos rodar. Michel Teló. Aproveitou uma folga pra ir à praia. Deixa eu ver, ele sem camisa? Você acha ele bonito? Não. Mas não sem camisa, ó. Eu não gosto, é muito loirinho, muito branquinho. Você gosta de homem o quê? Mais moreno, muito, muito, eu não gosto. Ele não é feio, ele não é feio. Mas eu não acho ele bonito. Ele não é feio? Ele tá depilado, hein? Ele tá todo depilado. Homem tem que depilar? Ah, talvez, talvez cortar um pouco pelo... Você gosta de homem de peito pelado ou de homem de peito peludo? Não muito peludo, mas também não pelado assim. Eu acho que ele depila o nariz, igual eu tava mesquita. E sei lá mais aonde ele depila, a orelha, ó. Mas ele, ele depila, ó lá. Como fala? O cantor mostrou que tá precisando mesmo, tá branco demais, não? Tá branco, ó. Ele é loiro, ele é branquinho, ele tem cabelo, ele é clarinho. Tá parecendo um bicho de goiaba. Ele fica rosa quando ele toma sol. Não fica que nem eu, ó. Tá parecendo um bicho de goiaba. Eu tô bronzeada. Ele é o tipo de pessoa que fica vermelho quando toma sol. Essa praia, você não tá achando aquela praia de José Menino, não, né? Onde é aquela praia? Na Colômbia. Ah, olha, olha a cor do mar. Olha lá. O cara tem grana, né, velho? O que que é? O cara tem grana. Não, eu que tenho. É verdade, eu tô vendo. Tá bom. Você também tem, claro. Deixa eu te falar, o que que você ajudou o Eduardo Costa? Eu? É. O Eduardo Costa? É. Ele, eu... Você vê que eu tô falando uma coisa? Só um instante. Por licença, Virgílio. Só um minuto. Fala isso aqui. Você, você é um tonto. O Virgílio fica com esse ponto. Você que agora tá ganhando dinheiro, que o Gugu tá dando a casa pra você, se tu tomar um processo, os caras vão tomar a tua casa. Então não vai na dele. Tadinho. Lá de ser tonto. Você não tá vendo que ele tá te usando? Para de ficar com esse ponto. O pergunte... Tá? Tá com ponto? Deixa eu ver. Tadinho. Tadinho, ó. Não é pra... Eu acho que não, muito, ó. É mentira dele. Ele pergunta tudo que você pergunta. Olha só. O Eduardo Costa, ele é igual o... Quando eu vi essa foto, eu pensei que era ele, assim, de repente. Porque quem tem maneira de tirar foto sem camisa é o Eduardo Costa. A tanto que a assessoria dele até mandou ele parar com isso, porque já tava ficando muito louvo, né? Mas, escuta, mas quem gosta... Mas, o que que tem, gente? Eu não entendo. Eu não entendo. Fala brincadeira. É isso que eu acho que aí vocês, blogueiros da fofoca, aí que vocês exageram. Mas, o que que tem a ver se eu quiser tirar foto de... Tem a ver, ó. É verdade, Fabíola. Todo mundo tem direito de se expor. Todo mundo. Mas não é se expor. O cara não tem o físico bonito. Hã? O cara tem o físico bonito. Eu acho que ele tem tanto direito de se mostrar. Só que aí, tudo bem. Ele se mostrou, ótimo. A gente publica e pronto. Que nem estamos fazendo aqui. Mas, que dá raiva é quando depois ele segue e fala que querem se manter a privacidade, que não quer que a gente invada a intimidade deles, sendo que eles mesmos se expõem. Então, aí, pra mim, isso é hipocrisia. Assume logo que gosta de aparecer, que fica mais bonito. Tem gente que liga pra você pra aparecer? Ô, planta nota. Eles plantam... Quem? Como assim planta nota? O mundo, como assim, explica? Como é? Assim, tem gente que você vê, às vezes, a tal apresentadora foi chamada por tal emissora. Mentira. Ele, quando o contrato tá vencendo, eles plantam pra poder... Dá um exemplo de qual delas. Valorizar o passo. Não vou dar. É tudo de... Eu não vou dar esse exemplo. Não cai na dele. Não, eu dou até, mas, ah, deixa, vai. Fala. Quem quiser, eu não dou pra... Não, não, tu não é marcha. Tu não é marcha. É marcha só lá no computador. Fala agora aqui, agora que ela vai... Mas marcha no computador mesmo. É, aí, ó. Fala mais da vida dos outros agora aqui. Não é, tá lá no meu blog. É só entrar no i7.com, basta a Biu lá, aí, né? Ouça a Biu lá, que já entra. Agora aqui virou o programa. Agora aqui, não pode, não pode, não pode ter coisa de fazer mexan aqui, não. Mas é claro que eu vou fazer propaganda do meu blog. Não, aqui não. Aqui não. Não, é sério, porque lá eu contei essa história aí de uma apresentadora que fica plantando. Apresentadora? Agora, sabe quem? Espera, uma apresentadora? Uma apresentadora. De qual rede? Você quer que eu fale mesmo? Pode falar, pode falar. Claro que eu quero. Mas eu não tenho pelo que falar dela aqui. Deixa a moça, ela vai renovar contrato lá. Mas tá bom, é só fala o canal. É da Band. Ela plantou nota ou não plantou? Não, ela fica falando que tem uma outra emissora atrás dela e não tá coisa nenhuma, que a outra emissora tem. E como você sabe que não tem outra emissora atrás? Porque eu fui atrás, eu chequei. Eu sei da história inteira com quem ela foi jantar, o que ela fez, o recado que ela mandou pro Silvio. Eu sei tudo. Só que, não é verdade. Mas assim, outra coisa que... Mudando de assunto... O Silvio, o porteiro aí da coisa. É, o Silvio. Eu sei quem é. Conhece qual é o Silvio? Eu sei quem é. Não, eu sei quem é. Silvio, outra coisa que a gente... Você sabe quem é. Você sabe quem é apresentadora? É loira, né? Você vai tomar o processo. É loira, né? Isso daí não tem pelo que processar. É verdade. E outra, mesmo quando é verdade esse processo, a gente já tá acostumado. Ó, outra coisa que ele tem mania de fazer é armar flagra. Por exemplo, você acha que... Claro que tem fotógrafo que fica o dia inteiro no aeroporto esperando o famoso chegar. Sim. Mas tem uns que ligam. Como assim? Liga pro fotógrafo e fala, ó, eu vou chegar no aeroporto de viagem. Ah, não, não. Ou então eu tô indo viajar pra... Não, a Fabiola, você tá brincando. É. Ah, isso é... Eles ligam. Traz um fotógrafo aqui pra ver se ele não te conta. Claro que eles não vão contar nome. O cara liga pro fotógrafo e fala, eu tô indo viajar pra fazer uma... Eu tô indo viajar, quando a pessoa tá no ostracismo, assim, que ninguém mais fala dela. Ou ela arruma um namorado novo, ou arruma uma barriga. O que é isso que você falou aí? O ostracismo. O que é o ostracismo? O que é isso? É o que você vai viver se você continuar ouvindo o Virgílio repetindo essas coisas. Você não vai ficar na geladeira, você vai ficar no freezer. Eu sei o que que é isso daí. Eu sei. É ficar fora do ar, fora da mídia, coisa que esse povo não vive sem. Parabéns, é isso aí. Entendeu? Ai, que silêncio. O jogador Amaral. Quem é o Amaral? Qual jogador? Ah, o Amaral. Ah, tá, a figura. Muito famoso na década de 90, ele foi aí demitido do Intubiário de Goiás. Lindo, Amaral. É lindo. Parece que deram uma pancada na cabeça dele, né? Um jogador de 40 anos, que parece que tem, 70, foi dispensado depois de disputar uma única partida. Ele ficou magoado. Diz que um jogador que já venceu a camisa até na seleção brasileira, merece mais respeito. Mas por quê? Brigou lá, não tô sabendo. Coitado, eu não tô sabendo não disso. Tadinho. Vamos contar uma história normal. Uma coisa, deixa eu falar uma coisa, você pode fazer um desabafo? Momento homem agora. Quem tá rindo? Não, falando sério. Momento o quê? Momento homem. Desabafo, meu. A gente também tem o nosso momento de sensibilidade. Onde a gente fica externamente fácil. Tem um sujeito por aí, dizendo pra todo mundo que é. Ai, meu Deus. Mas tem gente que afirma que este H não é de homem. Mas se for morar no norte, pode ter com o duro bom. Ai, que dó na barriga. Aliás, o meu sonoplasta é de um bebê. Onde eles arrumam essas músicas, ó, rapaz? Ô, Flavio, ô, Flavio, presta atenção, rapaz. Tá me queimando. Não, é que eu fiquei me declarando aqui pra Paula Fernandes. E aí um cara chegou pra mim, não sei se foi ela que mandou o recado. Falei assim, para. Por quê? Ela não gosta. Do quê? Ela é chata. Ela não gosta do quê? Não gosta do quê? Deu de eu ficar falando aqui. E eu fiquei meio que eu acho ela linda. Ela é bonita. Eu acho ela sexy, eu acho ela o meu número. Existe alguma chance dela namorar o meu chefe? Ela tá namorando, mas quando terminar vai saber. Tá namorando quem? Como é que terminar? Ela falou, quando terminar. Como é que você sabe que ela vai terminar? Eu não falei quando. Você falou assim. Eu falei desculpa, sem terminar. Mas tu ajuda o praga no amor da outra, não. Olha que eu tô entendendo. Se terminar, eu não falei quando. Você falou desculpa. Quem que ela tá namorando? Quem tá namorando? Ah, é um dentista lá desconhecido. Dentista? É. Mas o que que é? Ela foi fazer o canal e o cara aproveitou? Eu acredito que sim. Né? Na moral dentista é porque foi lá, né? No consultório, sei lá. É, não sei. De repente, né? Foi fazer o canal. Foi fazer o canal. Aí ele aproveitou e... E fechou o canal com ela e falou, ó, tamo junto e misturado. A minha deusa, Cleo Pires, é linda e faz questão de mostrar pra todo mundo. Você gosta dela? Olha, como pessoa eu não conheço. Eu sei que ela tem o gênio forte, personalidade meio difícil, mas é muito bonita. A atriz, quem tem personalidade difícil é a Lona Piovani, pelo amor de Deus. Também. A atriz publicou uma foto após uma aula de dança de barriga de fora e dá pra notar que ela tá tudo em cima, hein? Vai que barrigão. Tá bonita mesmo. Tá tudo mesmo. E olha, você sabe o engraçado, né? Ela sempre renegou tanto o pai, né? Assim, ela renegou que eu digo assim, ela sempre fez questão de deixar claro que o pai dela mesmo é o Orlando Moraes, o padrasto, porque ela nunca teve muita afinidade com o Fábio Júnior, porém, ela tá a cara do Fábio Júnior, ela é a cara do Fábio Júnior. É a cara, é o Fábio Júnior e saia. Ela é muito parecida, parece com a mãe também, a Glória Pires, óbvio, mas ela parece muito o Fábio Júnior, né? E o Fiuk também. Tá o nome do cara? É, o Fiuk é a cara do pai, né? Fiuk. É. Tudo bonito, porque o Fábio Júnior é lindo. É o novo Juninho que vai vir aí, novo Fábio Júnior. Você gosta do Fábio Júnior? Ah, muito bonito e muito bom cantor, gosto. Sim. Ah, daqui a pouco tem uma notícia do Fábio Júnior. Tem. Ah, é você que trouxe? Foi. Fui eu mesma. Ah, essa daí é dele, ó, que eu escrevi. Essa daí não é, é outra. A notícia é boa ou a notícia é ruim? Ah, é uma média, assim. É uma coisa que ele fez uma proibição aí. Ele proibiu? É, eu soube que ele fez uma proibição de uma pessoa não falar mais dele. Mas proibição jurídica? É, pelo menos é a pessoa que tá proibida de falar que comentou. Eu não, eu não, eu não vi a ação. Tá sabendo isso, né, doutor? Ixi. Bem, o meu amigo Maurício Matari está preocupado com a filha, hein? A jovem... É... É a filha? Maurício, desculpa. Maurício, desculpa. Quebra ele, Maurício. Vocês pegariam ela, né? Hã? Vocês pegariam? Tranquilo. Vocês não. Porque tira esse S aí que não dá não, só ele. É, a filha é caçula. Quantos anos tem? Dezoito anos, Sérgio. Dezoito anos. Deixa eu ver. Que mulherão. Ela tá começando a carreira na TV, hein? Meu pai. Que isso. Não, maravilhosa, linda. Eu em Goiânia. Bem, ela adora redes sociais, né? Tira muitas fotos. A maioria de biquíni. É, é. É, você tá lendo, né? Não, mas eu tô falando de vendo. Olha, olha como escrever coruja. Dá uma olhada lá. Olha se eu leio. Vai com... Olha lá. Eu lembro de digitação. Olha lá. Eu tô vendo. Olha se eu leio o que tá aqui do lado, né? Aí a casa cai com você. Você acha... Não lê não. Você... Agora muda. Por quê? Você arrumou. Não, foi rir de digitação. Foi, foi. Ai, meu Deus. É, 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 é. O outro do lado, né? O pai coruja acha que ela não deve se expor tanto, né? Ele garante. Tá chegando, filha, não faz isso, não sei o quê. Ai, ai, ai. Você ia gostar que a sua filha ficasse... Se você fosse famoso, conhecido, que nem o Maurício Mataré, que a sua filha fizesse 18 anos e começasse a tacar foto de biquíni lá, pros caras ficarem olhando. Você ia gostar? Não ia dar um ciuminho, não? Não. Acho que o Maurício Mataré não tá errado. Não, eu acho. Mas é o jeito dela mostrar também, né? Ela é linda. Ela já tem 18 anos, ela faz o que ela quer da vida dela. Então, exatamente. Mas o pai não deve tá gostando nem o pouco. É, todo mundo. Muito bem. Bem, e a notícia... Ah, desce o envelope aqui. O envelope do mal. Nesse envelope... Nesse envelope... Que o Marcos Paulo colocou o espalhado. É, o segundo Virgílio falou pra você fazer um furinho. Mas como ele trabalhou com aquela netroiana... Escuta, é a TV das antigas. É pra danificar o produto. Tem que esparadrafinho. É, esparadrafinho. Melhor esparadrado que band-aid, né? Já precisa se ele botou band-aid aqui, usado. Tá, esse envelope é envelope do mal. Tem uma pergunta venenosa aqui. Eu não vou falar pra você. Se você falar abre só que se eu abrir, tu vai ter que responder. Se você falar não abre, tá tudo certo, eu rasgo. Não, é claro que eu quero que abra. Agora eu vou ficar curioso, senão a hora que eu sair daqui eu vou abrir. Eu vou querer abrir, só que é assim, dependendo de vocês me perguntarem, eu vai... Se for coisa bizarra, eu não sei não, hein. Venenosa é, 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 é... Vem, e a notícia? E a notícia? Tu trouxe uma notícia, fala, que notícia que é? A notícia do Fabio Júnior? Hum. Essa que a gente tava falando? Hum. Então, a história que eu soube é que a Maria Alexandre foi a um programa de TV. Quem? A Maria Alexandre, a Marie Lei. Quem é a Marie Lei? É a Marie Lei, porque o Fiuk, uma vez entregou, eu tava brigando com ela no Twitter, entregou, contou que o nome dela é a Marie Lei. Só na sacanagem, né? É ex-mulher É, mas ela usa a Maria Alexandre A história que eu sei é que ela Comentou, foi a um programa de TV E na hora de falar lá as notícias Quiseram comentar alguma coisa Ela disse, eu estou proibida de falar do Fábio Júnior E do Fiuk, judicialmente Por que isso? Porque faz um tempo aí Ela foi a um outro programa de TV E começou a contar detalhes do fim do casamento Coisa que ela nunca tinha feito Dizendo que ele abandonava Abandonava ela com o filho em casa Filho pequeno e saía Que ela ficou sabendo do fim do casamento Pela mídia Ela deu essa entrevista Proibiu na justiça Só que assim, eu fico pensando Por que será que ela não pode falar dele? O que será que ela sabe que ele não quer? Aí o bicho que está pegando, né? O negócio é esse Mas não é, Fabíola, não aumenta Ela não quer que... Não é, porque eu não gostaria Eu e você somos casados Amor, I love you Depois quando separa, quebra o pau Você me odeia, eu te odeio Você sabe das minhas intimidades Então, que intimidade? Mas em todas as intimidades Aí, você acha que acabou o casamento Não tem que ficar falando do outro Só que assim, ela deu essa entrevista E não acha que ela falou nada demais Caiu como uma bomba Porque ninguém sabia até aí o fim da separação Ninguém sabia ao certo Aí ela falou que ele abandonava ela Coisas assim que... Acho que ele pensou assim Se ela for mais além Porque deu uma reprodução muito grande essa entrevista Se ela for mais além Se começarem a ir atrás dela A imprensa vai começar a ir atrás Ela vai começar a falar uma... Ela solta uma frase aqui, outra ali E daqui a pouco eu estou difamado Então, pra evitar, ele pediu pra ela parar de falar dele Só que eu acho isso... É censura, na minha opinião Ela não falou nada demais Por que ele tá rindo tanto? É que ele tomou um negócio que... É engraçado O que você tomou? Fala pra mim Olha, eu quero avisar que os meus amigos do Chico Tirani Estão mudando de lugar Eu vou estar lá no final de semana No outro final de semana Eles vão estar agora no Playcenter, tá? Lá no... Lá no... Não tem aquele espaço onde era o Playcenter? Agora o espetáculo Tomaram o espetáculo onde nós gravamos Aquele maravilhoso Chico Tirani Já está no espaço do Playcenter Ao lado da Marginal, tá? Grande Chico Tirani e o espetáculo Olha, eu vou falar uma coisa Você vai tomar uma burduada qualquer dia Porque eu não faço o Chico Tirani Porque a Record me paga muito bem Muito bem, tá? E vai me pagar mais ainda Dá um pouco pra mim, então Eu não, se vira Vai lá, entra na salão Pede lá Você entendeu? Então, são meus amigos Eu gosto de Chico Lançamos lá gravar sem grato E eles mudaram de lugar Agora estão lá onde era o Playcenter Chico Tirani Eu gosto de Chico também É lindo, Chico maravilhoso Eu acho muito legal O Richard lá tem um diretor artístico maravilhoso lá Tá, acabou? Só isso? É Achei que era uma bomba Eu não falei que era uma bomba Bomba! Eu não falei, eu falei que era uma notícia Ai, meu Deus Ai, tem uma também que eu vou publicar do outro Tanto é agora à tarde Mas é melhor, deixa pra lá Não, porque ele vai gravar comigo Pelo amor de Deus Eu sei, eu sei Eu tô sabendo Eu tô sabendo Ai, mas ela, ai, ela Ela não grava mais Ai, ela, você tá vendo o que ela faz? Mas eu falo isso pras pessoas lerem meu blog Ai as pessoas vão ficar curiosas e vai lá ler meu blog Para! Para! Aí entrou, tá? Entrou, tá? Congela ela Congela ela Congela ela Eu me perco, tá lá no meu blog Para, o Fabiola Desce o envelope da morte Desce Do mal, mal Vai Severino Da morte, ai que medo Olha essa dancinha que ele faz, ó Ai, eu não quero Desce mais, meu filho Dependendo do que eles me perguntarem Eu vou embora, ó Você me salve, hein Espera um pouquinho Não Hoje é dia da mulher Você tem que me respeitar Eu tenho que perguntar se ela quer De repente ela não fala, Geraldo Não estou afim porque é uma pergunta bomba É uma pergunta cabeluda Porque é uma pergunta cabeluda Eu não tenho noção desse cara, velho É, é Então eu vou falar com você Eu conheço, meu filho Eu conheço É Quer que abra o envelope cabeludo Tem que botar uns pelos aqui Da próxima vez E vou invocar aqui, tá? Eu tô aqui Bota Mas esse mau gosto é? É, o envelope cabeludo É, tô falando certo Se não quiser eu faço isso em casa Eu faço um, desculpa A gente bota aqui no... Ai, meu Deus Não, envelope cabeludo Gostei melhor Eu abro o envelope cabeludo ou não? Abre, eu quero ver, né? Agora eu quero ver Eu tô falando sério Você não vai querer responder Eu tô falando sério Ué, você não responde Você vai fazer alguém comigo? Ah, vai ficar chato Então não é Ou você Eu tô falando que é forte Ué, mas eu quero saber agora Agora eu vou ficar curiosa E quem tá vendo Não é responder sim ou não É dar detalhes Tá Porque eu sei que você tá sabendo disso Tá bom, Odô O que que você dá? Detalhes Você vai ler mentalmente Não vai falar para o público Ah, posso ler? Cadê esse paradão? Não tem Esse é chique Tá Desiste Você não vai querer responder Não Ah, deixa eu ver Vai, agora eu quero ver Eu fui tirar uma foto com o Galo Agora o Galo Sabe o que ele fez? Ele quase bico ela Começou a fugir pra lá Tá Aí você disse que o Galo Não gosta de mulher Antes da gente voltar Você sabe Não é que ele não tá acostumado Ele vale galinha Ah, tá É, pegaria de geral Mas eu queria uma foto com o Galo Tem quatro, né, Sérgio? Tem quatro Olha, filme o meu amigo Como eu falei aí Como eu falei, meu amigo lá do Circo Tirrani Que tá aí, o Richard Richard, obrigado pela tua visita E que o Circo faça mais e mais e mais e mais aí Sucesso Porque você é um cara É um artista do Brasil Tá Obrigado pela tua visita Obrigado pelo apoio que você dá pela Record E o presente que você trouxe aí As nossas funcionárias como o Dia da Mulher E aos meus funcionários também Um beijo E nós te amamos Obrigado Muito bem Você precisa ir no Circo lá, tá? Eu vou Eu vou Eu vou tirar o ingresso Que ele trouxe também pra você Ah, você trouxe? Trouxe o ingresso Eu vou mesmo, hein? A mulherada de toda a minha produção vai ganhar Acho divertido Tá bom Escuta E já deu discussão durante E já deu discussão durante aí o programa O intervalo Aquela Não é que distorna boa Porque ela falou assim Ah, mas eu queria mudar Mudar o Mudar Mudar o texto Não interfere Ela queria mudar a ordem da pergunta Entendeu? Queria mudar mesmo Porque aí tá muito óbvio E aí a gente vai dar confusão Que é assim Não é tudo Mas tem mais casais Infelizmente não é tudo que a gente pode falar É Tem notícia que chega pra você Lá que é pesada? Claro Por exemplo, tem muita notícia envolvendo questão de drogas pesadas Tem Filho de famoso internado Um que vocês nem imaginam que paga de santo E coitado, o cara tá lá internado Não, não tá mais Já esteve Filho dele É, já esteve Tava internado É Mas o menino também é famoso Aí acontece Eu recebi o nome da clínica Tudo direitinho Ela sai lá Pra fazer a matéria Mas eu falei E você acha que as pessoas Eu acho E você acha que as pessoas ligam pra você Pra contar essas coisas Por quê? De maldade Falando sério De tudo De maldade Porque gosta do meu blog Porque são meus amigos Tem vários motivos Porque são fofoqueiros mesmo Simples assim Você acha que todo mundo é fofoqueiro ou não? Acho que todo mundo fala da vida alheia Eu não falo Fala Eu não gosto A gente sempre fala Comenta a roupa de alguém Fala que não sei quem brigou com você Ai, falaram mal de mim Todo mundo fala um pouquinho Se eu digo se tiver que falar de alguém da Record Você vai falar? Ué De alguém da Record Eu falo da Record Não, eu tô falando Se o dia sair alguma coisa aqui Claro que sim Mesmo errada Eu não te falei que tem gente Que nem olha na minha cara aqui Aqui mesmo na Record É, porque eu já falei da pessoa Apresentador, ator ou atriz É que tem muita Ah, tem de tudo É que tem muita coisa Que eu não fico sabendo Sabe por quê? Porque eles Eles fogem de mim Aí eles dão um jeito de Blindam a notícia Pra eu não ficar sabendo Já que eu tô aqui Ah lá Não deixa ela saber Toma cuidado Não sei o quê Então é um pouco mais difícil Pra eu descobrir Daqui de dentro Mas se precisar falar Eu falo Tô louco atrás Você sabe alguma coisa dele? Que ele tá ficando famoso agora? Ele vai ver Ah Só um minuto só É chuva Ah, graças a Deus É só uma chuva localizada Pisco helicóptero Pisco helicóptero Coisa rápida Nossa, parece um ciclone São Paulo Essa chuva doida Nós vamos falar Que região que é essa Fica ligado aqui no balanço Que aqui também, claro Tem muita notícia Muita Uma e quarenta e quarenta e cinco Vem cá Eu vou abrir Isso aqui a partir de hoje Eu vou chamar um envelope E na sexta-feira Semana que vem Vai ter uma outra pessoa Ligada A fofoca aqui comigo Cada sexta-feira Vai ter uma pessoa Que fofoca A vida dos outros, né? Eu posso falar Que eu vou convidar aquele cara Também lá, Virgílio? Ainda não? Por quê? Ah, entendi Então, semana que vem Eu já vou botar uns pelos aqui Vai ser envelope cabeludo Tá? Envelope cabeludo Ok Você vai ler Vai pra ler? Posso ler ou posso mostrar? Fabiola, Fabiola Primeira coisa que eu quero saber Se é verdade que esse assunto Parece que estava meio delicado De se comentar Que tinha pessoas que não estavam Assim, eu já falei Eu cuido da minha vida Que já é difícil Cuidar da vida dos outros É mais complicado ainda Mas fiquei sabendo Que o pessoal não queria Comentar É, porque assim As pessoas Coloca aqui, gente O envelope cabeludo Faz um GC Agora O envelope cabeludo Revelação Mas bota aí Envelope cabeludo Nunca vocês viram O GC escrito Envelope cabeludo Vocês vão ver agora Quer ver? Você vai ver agora aqui Eu quero envelope cabeludo Vai É A hora da verdade Com envelope cabeludo Uma coisa assim Quer ver só? Pera aí Vai chegar Vai aparecer Quer ver? Vocês nunca viram Vamos ver agora 1h47 Quer ver só? Ó Você podia depilar Não os pelos que caísem Você coloca aqui Tá bom Ótima ideia Peludo Ah, tá pegando Sendo pergunta Cuidado Ai, desculpa Cadê Cadê o GC Do envelope cabeludo? Tá chegando Lá Você nunca viu o GC Escrito cabeludo? Não, nunca vi Vai ver agora Até porque não existe Envelope cabeludo Claro que tem Esse é cabeludo Esse é É É, pera um pouquinho Pra incrementar Quer ver só? Tá chegando Você vai responder? Vou Não vou falar nomes Mas eu vou responder As pessoas sabem Que é Isso está acontecendo De verdade Ou é Eu espero um pouco Um pouquinho Ai, meu Deus O envelope cabeludo Tem pergunta Pode falar? Posso falar? Quer falar você? Nada Quer falar você, amor? Já tem problema demais Na minha vida Quer amor? Fala você Eu estou gostando Sando dele Bonitinho Mas é verdade Isso ou é fuxito? Não, é verdade Eles negam Mas é verdade Rolaram várias coisas O negócio foi feio Mas é verdade E você sabe Quando você fala Que é verdade Você apurou Como que você consegue Entrar na vida? Porque às vezes Você não pode nem imaginar Que às vezes eu conheço Gente da É Da própria casa da pessoa De dentro da própria casa Da pessoa Isso é Eu não posso Dar detalhes aqui Senão a pessoa É mandada embora Mas acontece Tem gente Tem fonte pra tudo Você tem fonte o que? No restaurante Qual que foi a fonte Mais esquisita? Na balada Qual que foi a fonte Mais esquisita? Quem que te ligou? Que que foi? Foi coveiro? Foi Foi arrumadeira de motel? Que que foi? Não Acho que eu nunca Teve coveiro Ah, gente assim Por exemplo Acontece Acontece Às vezes Tem fonte anônima Só que aí Ah, mas aí é covardia Calma Não, não, não Mas aí o que eu faço? É muito fácil Ligar pra você Arrebentar com uma pessoa Ó, você tá sabendo Que o Geraldo Isso, pá, 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 pá E pá Não, isso é covarde Mas não importa a fonte Importa a notícia Aí eu fui lá Mas você não pode gritar Nisso aí, Fabiola Calma Eu fui lá Chequei direitinho E era verdade E a bomba estourou Depois Eu não lembro agora Exemplo pra te dar Mas acontece Só que As fontes vêm de todos os lugares E o povo quer mais ver o ciclo pegar fogo mesmo Eu não quero ver Você vê Todas as colunas O pessoal liga Quando não liga pra mim Liga pra outros E assim vai Pode falar pra ele Que ele adora ver o ciclo pegar fogo Todo mundo gosta Pode falar É, mas quem coloca O início do fogo Quem coloca é ele Lá atrás na lona Na picadeira Ele que fica com galão Menos o ciclo Tijuana 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 Tá errada de novo Tihane Tijuana Ô meu pai Ô, eu quero ir no ciclo No mesmo dia que ele for Vai Vamos Vamos no ciclo É, o único problema É que ele vai Ele não sai mais, né Sabe por quê Não deixa, né Vamos tratar ele, né Deleico Cuidado, hein Que todo anão Você fica Ai, bonitinho Passando a mão assim Ai, que bonitinho Todo anão É safado Não Chame o seu e corte o microfone Corta, corta Eu não sou isso não Ainda bem Não sou isso não Melhor assim não Eu sou o cara mais direto Que tem nesse Brasil Ah, não é isso que ele tá falando Sabe o que eu falei? Corta Olha o que eu falei de você pra ela Corta Tá aberto, hein Ah, tá legal Eu sou isso não Eu não sou isso Muito bem Hora da resposta Que rufa os tambores Leia É verdade que um casal de apresentadores que tem três filhos está em crise no casamento? É, mostra lá pra não pensar que eu tô lendo errado Ó, é o seguinte Eu não vou falar de filhos, que isso não vem ao caso e nem é legal Claro que não Mas tem um casal muito famoso Que faz a linha, casal perfeito Todo mundo pensa que tá tudo lindo, maravilhoso Na hora das fotos Que rolou uma crise muito séria Recentemente E por que rolou a crise? Porque houve uma traição Houve uma traição E a pessoa O mundo deles descobriu E o bicho pegou E não adianta nem negar Porque todo mundo ficou sabendo Mas é o tipo de coisa que a gente não vai falar o nome A gente publica aí Pro povo saber Mas pra bom entendedor, né Meia palavra básica E essa traição foi televisiva ou foi fora? Foi fora Como assim? Foi do próprio meio? Não, é do próprio meio Gente conhecida também É, o outro é de televisão também? É, de televisão É bem de televisão Apresentadora? Não, não vou falar Não é bem de televisão É, mas é do meio É do meio Convive no meio Todo mundo sabe quem é Uma coisa que o público em casa não sabe é o seguinte Quando nós em televisão fazemos alguma coisa Principalmente errada Porque todos nós Você tá vendo aqui um ser humano Um cara que erra tanto quanto você Aqui não tem cara perfeito Por isso que eu não fico em televisão Pagando banca Eu não pago banca De honesto Do homem direitinho Não sei o que É verdade Eu sou sem vergonha mesmo Só que eu sou um cara bom Não uso droga Não fumo Não faço mal a ninguém Mas, enfim Se isso é um mal Mas mulher é meu mal Então eu não fico bancando banca De honesto De pai de família E papapá Porque quando acontecer alguma coisa Eu posso errar E se um dia eu errar Eu tenho que assumir Homem de fazer Homem de assumir Mas tem gente Mulher Principalmente mulher Que banca em televisão Homem que banca Não sei o que E de repente Dá uma deslizada E lá E quando a gente faz essas coisas Corre rápido no meio O próprio meio fica sabendo Se você não quer que sua vida Seja disposta Então seja Vai trabalhar num banco Não seja famoso A partir do momento Que você já está na televisão E é famoso A sua vida vai ser vasculhada Infelizmente Pra eles E felizmente pra nós É o que a gente O nosso trabalho é esse É descobrir O que o povo está aprontando E você acha legal isso? Falando sério Falando sério Aqui Me pergunta Mas olha Às vezes a família Pega pesado Você acha legal isso aí? Tudo bem Minha profissão Sou paga Sou blogueira Sou jornalista Como teu jornalista policial Que na época que eu era Repórter policial Me chamavam de sangue de suga Ah, tá chegando o cara Que gosta de sangue Não é Eu fui repórter policial De 20 anos Então eu tinha aqui No local do crime E o pessoal falava Que eu adorava a tragédia Jamais isso Mas aqui Quando você fala Com notícia Das pessoas É delicado Mas então E os jornalistas de política Que descobrem Que um político Traiu a mulher Engravidou Alguém fora do casamento É fofoca Do mesmo jeito Então Vocês acham legal isso? É cada um No seu quadrado Eu cubro a hora de famosos Vocês falam de polícia Eu falo Entendeu? E cada um Cada um faz o seu trabalho Se é legal ou não Eu não sei Eu tento ao máximo Eu não quero falar nada Que vá manchar a imagem De uma pessoa Tanto que quando eu dou Esse tipo de nota Assim Nem nome eu ponho Então Mas aconteceu essa traição? Aconteceu essa traição Por parte Por parte de quem? Por parte do marido O marido traiu a mulher E ela descobriu E o bicho pegou Com uma pessoa conhecida E como que eles estão hoje? Não tão famosa quanto eles Oi? E como eles estão hoje? Ah Eu acho que agora Tentaram Ficou uma coisa meio assim Vamos tapar o sol com a peneira E não vale a pena se separar Porque tem muita coisa Por trás Que não faz sentido Se separar agora E eu acho que pode existir Perdão também Por uma traição Ele assumiu que traiu Ela descobriu Não tem como ele deixar de E assumiu depois pra ela? Ah, assumiu Não tinha como Ficou sabendo Quando a pessoa descobre Não tem como outro negar Se a pessoa desconfia Você nega Mas se a pessoa descobre Já era E o público gosta De saber dessas coisas Porque a pessoa está vendo O cara lá na TV Ele tem curiosidade De saber o que está acontecendo Na vida daquela pessoa Fala quem é, Fabílio, então É, tá bom Quer uma água, chefe? Tá tenso o negócio Essa frase aí Pegou pesada Pegou Quer uma águinha? Não quero não Tá tudo bem Ok Me aguenta Só a música É, rapaz Só a música Bem Eu quero agradecer Você sabe que eu te adoro Né? E... Fala mais de mim, não Eu nego Fala mais de mim, não Tem prova? Tem filme É que por enquanto você está bonzinho Tá? Você está bonzinho, não vou falar nada Agora se for, detonou não E vascula isso agora da manhã-feira Que você vai achar Eu vou, demorou Vou trazer a mulher-feira hoje Você não vai achar nada Tá bom? Então tá, obrigada aí Para que adoramos receber você Adoramos receber você E eu queria muito conhecer o Galo Que eu não conhecia Pois é Mais algum recadinho? Quer falar alguma coisa? Não, é isso Olha o meu blog lá R7.com E tem todo dia vários bafos Bafos, é? Vários bafões Tá bem Acabou, Adrita? Acabou? Acabou Tá bom Tá bom Tchau